Olá, olá meus amores de virgem, tudo bem? Tudo tranquilo? Vim eu aqui com tiragem atemporal nas energias de nossos pretos velhos Nosso pai Joaquim, nossa vovó cambina Salve meu pai Joaquim, salve meu velho, minha velha e vovó cambina Sua benção meu pai, sua benção minha avó Gente, energias poderosíssimas Ó, o que preto velho faz, ninguém desfaz Eu digo, nenhuma energia pode desfazer algo que os pretos velhos podem vir a fazer por você Então vamos lá com essas energias Quero que vocês prestem bastante atenção, com muita seriedade A gente vai iniciar essa tiragem com oração Pra gente dar sequência aí Quero que vocês prestem atenção nos alertas E se você chegou agora no canal, gostou? Se inscreve Agora eu vou pedir pra você que vai assistir Não sai sem deixar seu joinha não É muito importante pro nosso canal Tá? E contato comigo, o telefone vai estar na descrição do vídeo Entre em contato com a minha equipe Tá bom assim? Aproveitando os descontos que a gente está tendo nas consultas aí E a agenda tá, ó, linda de bonita Vem comigo agora, vamos iniciar com oração Adorei as almas, é pras almas, salve meus pretos velhos E, e, salve as almas, adorei as almas Pai nosso que estás no céu Santificado seja o seu santo nome Venha a nós o teu reino Seja feita a sua vontade Assim na terra como no céu Por nós de cada dia Nos dai luz Perdoai as nossas dívidas E ensina-nos, Senhor, a perdoar os nossos devedores Não nos deixe ficar em tentação Mas livra-nos do mal Adorei as almas Vamos lá? Vamos começar com a energia do nosso Pai Joaquim Sua benção, meu velho Pra você que é de virgem Tiragem atemporal Quer dizer que pode estar acontecendo a qualquer momento, tá? Pai Joaquim já me mostrou aqui a energia, ó Perigo na parte de trabalho Com uma pessoa muito perigosa Alguns de vocês estão aí Em uma situação onde vocês já sentiram Que na parte do trabalho tem uma energia perigosa Estão andando? Realmente Pai Joaquim vem e confirma E, e Ó Cuidado, tá? Essa energia é uma energia bem prejudicial Tá? E pode prejudicar você aí no trabalho Isso eu tô falando pra quem já sentiu essa energia dentro do trabalho Já sentiu a percepção dessa pessoa, tá? Entre em contato com a minha equipe Marca sua consulta Pra gente apastar essas energias aí de perto de você Já aconteceu aqui outras vezes, tá? Quem escuta as previsões Quem escuta as orientações, os alertas Sempre vem falar Olha, Zúria, aconteceu exatamente assim Tá desse jeito É E isso tem que mudar Então é necessidade de cada um que vai contar aí Aqui também fala Que você tem que parar Ó Pai Joaquim tá me mostrando uma situação aqui Que você foi traído E você tá insistindo em ter essa pessoa do seu lado de novo Mesmo que você tenha sofrido traição É impressionante isso E pai Joaquim fala Ó, minha filha Tá dando murro em ponto de faca Sabe? Tá dando murro em ponto de faca Essa pessoa fez Ela vai continuar fazendo Tá passando pro santinho Pro bonzinho Mas vai voltar a fazer Tá? Então, ó É hora de mudar esse quadro aí De mudar essa história Mesmo que a pessoa fala Tipo, eu não vou fazer mais isso Essa pessoa vai chegar o momento Que ela vai cair aí De novo, né? Nessa situação De tá realmente Te enganando de novo Então o Pai Joaquim Tá sendo muito direto aqui Tá bom? Eu tenho aqui Algumas pessoas E eu vou citar um nome Mas eu não tô falando da traição não Tá? Tô falando de um outro assunto Eu tô vendo alguns nomes aqui De pessoas de virgem Ó Marli Rosa Virgínia Marlúcia Cleonice Lucilene E Wanda Pode ser Essas pessoas Que estão me escutando Você pode ter um vínculo Muito forte Com essas pessoas Que eu acabei de citar o nome Aqui tá falando Tá? Que É A parte sua Amorosa Tá? Vai ter uma reviravolta Mas eu vejo Uma reviravolta Boa Tá? Uma reviravolta Que é assim Descansa Deixa o universo Deixa a espiritualidade Trabalhar Porque Vai fazer uma transformação Muito boa aí Nos relacionamentos Tá? E tá falando também De sorte Pra essas pessoas Que eu acabei de citar o nome Então Você pode estar contando Com a sorte aí Assim De meu pai Joaquim Adorei as almas É pras almas E E Ó Tem uma pessoa Que tá me assistindo aqui Que ela tem Uma criança Que pode ser seu neto Que pode ser seu filho Né? Pode ser sua neta Sua filha É Criança Tá? É É assim Vou chamar de bebê Tá? Uma criança bem nova Aqui tá falando Que é pra vocês Terem muito cuidado Tá? Por que Que eu tô dando Esse alerta aqui? Aqui Pra você Né? Que Que tem o hábito De sair Pra lugares movimentados Não solte a mão Dessa criança Tá? Não deixa com estranhos Portão de casa Se tem aí A facilidade De deixar o portão aberto Gente Isso aí É o cuidado Que você vai ter Que ter Porque eu tô vendo Como se Uma criança Desaparecesse Assim Sumisse Ah Azul Então vai ser sequestrada Não Não tô falando Eu falo que É mesmo Às vezes por negligência Tá? Essa criança Ela pode Cegar você E depois te dar Um trabalhão Tá? Te dar um trabalhão Pra achar E até achar Você vai passar Por poucas e boas Aí Né? Com o sistema Muito abalado Tá bom? Então já fica ciente Disso Eu tô vendo aqui Ah gente Não tem como Não ser Pajó que tá me mostrando Feitiços No hoje No teu real Esse feitiço Você já tá vindo Com ele Já há algum tempo Tá? E é onde você viu Né? Que realmente Parece que O mundo caiu na tua cabeça As coisas que estavam estabilizadas Começaram a se desestabilizar E aí você tá lidando Com essa energia Já há algum tempo Tá? E já pensou até em se matar Já pensou até em tirar Até tirar a própria vida Deixa eu te falar uma coisa Tô falando pra você Pelo amor de Deus Não é você que tá pensando Dessa forma É as energias Que estão predominando aí No momento atual Da sua vida Que tá levando você A ter esses pensamentos ruins Então corre Você precisa de auxílio espiritual Urgente Tá? Pode ir tirando isso da cabeça Pode ir tirando isso da cabeça Pode ir tirando isso da cabeça Isso não é você Isso não é pra você Tá? Isso aqui realmente Foi uma maldade Tá? E foi uma maldade De uma mulher E esta mulher Não é uma mulher nova É uma mulher com mais idade E ela fez mesmo Pra te arrebentar Tá? Por algum motivo Essa mulher acha que tem um motivo Pra estar fazendo isso com você Tá? Entre em contato com a minha equipe Urgente Tá? Não espera mais tempo não Olha só Aqui também fala Que surpreendentemente Você vai saber Que uma pessoa Falou uma mentira Pra você de alguém Parece O Pajá que demonstrou Essa pessoa Contou uma história Falou alguma coisa De alguém pra você Só que é mentira Sabe? Essa pessoa mentiu Ela mentiu Sobretudo Talvez não Mas em algumas situações Ela mentiu sim Mas já pra prejudicar Essa pessoa Com você Tá? Adorei as almas É pra Travar pras almas Uma pessoa Que tem o sobrenome Magalhães Outra pessoa Que tem o sobrenome Santos Outra pessoa Que tem o sobrenome Dutra Outra pessoa Que tem o sobrenome Martins Estou falando Diretamente pra vocês Tá? Aqui está falando Está de vitória Pra vocês Aqui vem uma vitória Acompanhada Aqui Que pode ser No setor De trabalho Pode Mas pode ser No setor amoroso Sim Tem vitória Pra vocês Aí numa situação Com relação A algo Que aconteceu No relacionamento Passado Mas tem uma vitória Eu não sei Como é que vai vir Essa vitória Não Mas pra vocês Vai ser bem prazeroso Tá bom? Aqui tem mudança Aqui fala Que tem mudança Alguns de vocês Vão querer abrir O seu próprio negócio Vai dar certo? Vai Principalmente Para as pessoas Que nasceram No ano de 1984 Para as pessoas Que nasceram No mês de setembro Para as pessoas Que nasceram No mês de abril Quer abrir O seu próprio negócio? Abra Porque vai dar Muito certo No princípio Você pode ter Alguma dificuldadezinha Azul Eu não quero mais Trabalhar nesse ramo Eu quero trabalhar Naquele ramo Faz o que o seu coração Mandar Ok? Ah Gente Aí aqui Tem uma energia Pai Joaquim Eu vou falar Não adianta Se você não gostar Lamento muito Por você Quando eu falei Para vocês De abril Quando eu falei Dos meses aí Então quer dizer Não é Para vocês Que é de leão Exatamente Pode ser Para alguma Alguma pessoa Que tem um contato Direto com você Tá? Só para esclarecer Olha só Aqui Pai Joaquim Tá me mostrando Uma justiça Essa justiça Ela vem sobre você Algo que você fez Que não foi legal E Pai Joaquim Tá falando Que você Tá sofrendo Com isso E que tá sendo Permitido Tá? Então Virginiano Virginiana Tá sendo Permitida Essa energia Aqui Porque é algo Que você fez Que não foi legal E tá sendo Permitido E você tá passando Por essa situação Tá? É para as almas Adorei as almas Aqui Virginiana Você Que tem aí Alguém da família Desempregado Já há algum tempo Tem trabalho aí Para essa pessoa E você vai ficar Feliz com isso Tá? Pai Joaquim Também me mostra Possibilidades De parcerias Possibilidades De negociações De novas Vendas Então Vai estar muito Para quem trabalha Com venda Nos próximos dias Bons fechamentos De contrato Bons fechamentos De negócios Tá? Para você Que trabalha Na internet Com vendas Que trabalha Que tem a sua loja virtual Tá muito compensador Também Tá? A separação Não deixou De aparecer Aqui para mim O pai Joaquim Fala Que o relacionamento Para uma pessoa Que tem filhos Tá? Tem um Ou dois Filhos Até três Filhos Né? Que está com Um relacionamento Muito arrebentado Essa separação Essa separação Realmente acontece Tá? Por conta De roubo De energia Mas aí O pai Joaquim Também me mostra Que você tem Uma parcela De culpa Nessa separação Tá? Gratidão Meu velho Gente Falar Falar Né? Não posso Deixar De falar Minha vovó Cambinda Mensa Minha velha Ô Minha vózinha Linda Virginiano 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 Vamos lá Ó A inveja Predominou Aqui ó Vovó Fala Pra você Parar De ficar Falando De teu Relacionamento Pra outras Pessoas Já Porque Meu marido É maravilhoso Porque Minha esposa É maravilhosa Você está Incomodando Meu filho Minha filha Não faz isso Não Eu acho Que é melhor Evita apostar Também Claro Que a vovó Não falou Com essa Linguagem Aqui Pra eu Estar Sentindo Não Evita Ficar Exibindo Tá? O que você Faz Ou deixa De fazer Com o seu Parceiro E sua Parceira Isso está Realmente Acomodando Alguém Especial O recalque Toma Conta É Pras Almas Adorei As Almas E E Saravá Meu velho Ó Aqui Ah Que a vovó Me mostrou Aqui Aqui parece Que você Tem uma rival Uma amiga Sua Ou um amigo Seu Vai Começar De amizade Essa rival Vai se aproximar Dessa pessoa Pra pegar amizade E confiança E essa pessoa Sua amiga Ou teu amigo Porque Sabe Querer fazer Uma Gente Que que é isso Aí É meio arriscado Tá? A vovó fala Que você não paga Pra ver Não Porque Essa pessoa Ela pode ceder O encanto Dessa rival Aí Desse rival Aí Viu Sei não Ai ai A rival Gente Não precisa ser Exatamente No problema Amoroso Pode ser um desafeto Que você fez Aí no decorrer Do tempo A pessoa Não gosta De você E vai se aproximar De uma pessoa Que você tem amizade Tá entendendo? Pra fazer Uma Arruaça Mais ou menos Isso Aqui Fala também Do seu bloqueio Parece que você Tá bem bloqueada Aí Bloqueada Porque você Não sabe Como se comportar Na frente De alguém Sabe? Porque essa pessoa Ela mostra Várias facetas Uma hora a pessoa Tá bem Outra hora ela não Tá Então você não sabe Como se comportar Com essa pessoa E nos próximos dias Você vai saber Por que essa pessoa Tá se comportando Assim Tá? É algo que Tava em oculto E você vai Estar sabendo Aí Né? Não me mostrou Aqui o que que é Vovó Não me passou Essa energia Mas você vai Descobrir Por que essa pessoa Tá agindo Dessa forma Tá bom? É pras almas Adorei as almas A vovó Falou Aqui Que tem Alguém Uma pessoa Tá? Essa pessoa Tá querendo Ela quer muito Gente Quer muito Conseguir sua casa Começou a fazer Umas movimentações De guardar dinheiro Né? E aqui pode ter Oportunidade sim De você adquirir Aí nos próximos dias Essa casa Esse imóvel Pode aparecer Pra você De uma forma Bem bacana Pra você Tá Financiando Isso aí Tá? Se não Financiando Quem sabe Até a vista Né? Mas aqui Me fala Também Da possibilidade De financiamento Pra facilitar Essa compra Rápida Viu? A vovó Também me mostrou Aqui Né? Ai gente Ela Ela me Mostra Assim Ó Pra quem Se comunica Virtualmente Né? É como se Ela mostrasse Assim Ó Você daqui É a pessoa De lá Vocês estão Se comunicando Né? Estão se comunicando Virtualmente Vocês estão se comunicando Você não conhece Nem a pessoa direito Não conhece nada Da pessoa Só que a pessoa Fala Que a pessoa Mostra Ó Vai ter um comportamento Mudado Dessa pessoa E tá Aí você vai ficar Vendo avios Que as pessoas Vai sumir E a vovó Falou E ó Não vou voltar Atrás No que ela disse Não Ela que falou Entre em contato Com a minha equipe E a gente Só consulta Tá bom? Porque você vai sofrer Um pouquinho Vai se sentir enganada Vai começar a arrumar Justificativa Pro sumiço Dessa pessoa Achar que ela morreu E a gente tem até Um caso aqui Né Melissa? Nossa gente Coisa horrorosa Que aconteceu aqui E eu falando Pra pessoa Olha A pessoa tá viva Vivi Ah morreu Mandaram uma foto Dele morto E a pessoa Tava vivíssima lá Depois A indivídua Ainda vai lá E ainda continua Falando com a pessoa E eu falei E aí a mentira Da pessoa Como é que fica? E aí Não sei Que que levou A pessoa a fazer isso Gente Tem gente Que realmente É sem noção Né? E aí tem que apanhar Mesmo na cara Sabe? Pra poder aprender A se situar Tem gente Tem coisa Que não dá Pra engolir A pessoa Quer acreditar Na mentira Da outra Mas é o direito Que assiste Cada um faz Da sua vida O que quer Mas quando Vem pra cima De mim Né? Querer Fazer com que Eu acredite Em algo Que eu tô vendo Que não é Para 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 Que não vai rolar Aqui tá confirmando Também Muitas intuições Vovó fala Que vocês poderão Ter intuições Sonhos com pessoas Que já morreram Ou já estão sonhando Com pessoas Que já morreram Preste bastante atenção No vínculo Que você tinha Com essa pessoa É como se Essa energia Quisesse te contar Algo Ou alertar De algo Contar algo É para As almas Salve Angola Saravá Olha só Aqui também Tá falando Que alguns De vocês Já estão Sofrendo Já Na dificuldade Do afastamento Do amor A pessoa Realmente Se afastou De você Eu tenho aqui Uma pessoa Chamada Priscila A outra Chamada Carolina A outra Chamada Sueli Vocês estão De repente Afastadas Desse amor Vou falar Eu não tô vendo De imediato A aproximação Dessa pessoa Agora não Tem alguma coisa Em questão Tem alguma coisa Que você não tá sabendo Que tá rolando Tá Aí vovó Me mostra também Que algumas de vocês Vão pegar uma mensagem De traição No aparelho Da pessoa E fala aparelho No aparelho Da pessoa Que você tem Um relacionamento Tá Ou você vai pegar Mensagem Ou vai pegar Uma ligação Ou você vai descobrir Alguma coisa Relacionada A outra pessoa Né Assim Na cara limpa Você vai conseguir Descobrir Tá E isso vai mexer Muito com você Vai mexer Muito com você Isso vai gerar Briga E vai gerar Separação Sim Tá Vai gerar Briga Vai gerar Discussão E vai gerar Separação Porque essa pessoa Ou ela vai sumir No ato Da descoberta Ou ainda vai ficar Arrumando pretexto Pra que você acredite Espero que você Não caia nessa Né É isso avô Adorei as almas É pras almas Ó Vovô acabou de mostrar Aqui Não tá no jogo Ó Você Que tem aí Alergia A frutos do mar Tipo de De sufocar Mesmo De ir parar No hospital Cuidado Que eu tô vendo Aí Uma crise De alergia Que pode te levar Pro hospital Que pode ser Alguma coisa Que você vai comer Que você não sabe Que tem algum componente Aí de frutos do mar Tá Muito cuidado Mesmo Aqui Algum vem falando Aqui De colheitas Pra vocês Você tinha aberto Algo aí De repente No ano passado 2023 E aí 2024 Mas você tava ali Lutando Lutando E vovó fala Aí que você vai conseguir Aí ter um retorno Muito bacana Tá Logo logo Aí nos próximos dias Digamos que Agora é a hora De você colher A dificuldade Com que você plantou Lá atrás Você pode estar colhendo Boas notícias Relacionadas A pessoa Que quer ficar grávida Tem gravidez Aí Essa gravidez Ela vai chegar Vai trazer muita alegria Tá Vai trazer Muita Muita sequência De alegria Aí pra vocês É Vovó fala Também aqui Né Com o imprevisto Com o dinheiro O dinheiro Veio de cabeça Pra baixo Presta atenção Eu tô falando Pra aquelas pessoas Né Que estão contando Muito com o dinheiro Na mão de alguém Pode acontecer Um imprevisto Aí Tá Então Vovó já tá Me mostrando Aqui Tem uma pessoa Com o sobrenome Garcia Tem outra Pessoa Com o sobrenome Nascimento E tem outro Com o sobrenome Trindade Tem uma pessoa Chamada Gabriela Tem outra Tem outra Pessoa Chamada Rosângela E tem outra Pessoa Chamada Aparecida Deixa eu falar Uma coisa Pra vocês Vovó Tá me Mostrando Aqui Que é Pra você Ficar Tranquilinha Aí Na sua E esperar Os acontecimentos Que a espiritualidade Tá num movimento E vai te trazer Toda uma situação Aí Resolvida Tá bom É isso que ela Me mostra Que ela fala Tá Gente Quero agradecer A vocês O carinho Quero agradecer A benção Meu velho A benção Minha velha Salve as almas Adorei as almas Muito obrigada Pelo carinho Tá Virginiano Virginiano Que vocês façam aí Dias felizes Vida longa Aí pra vocês E até o próximo vídeo Beijo Tchau